Com certeza, é uma coisa que eu não esperava em tão pouco tempo me adaptar tão rápido e ser o símbolo de um time de uma grandeza como o Vasco e tentar ajudar aí na arrancada para a salvação, para a permanecer na Serie A. Então, eu acho que pessoalmente foi realmente acima do esperado. Agradecer a Deus por ter voltado e mostrado que ainda, entre aspas, os venhos ainda podem dar muita coisa. Se a gente for profissional, jogar ainda há muito tempo em alto nível. Cara, eu já fazia mais de uma década que eu não jogava aqui no Brasil. Saí do Santos em 2003, se eu não me engano. Então, é difícil a adaptação, a readaptação. Até porque eu fui para o Qatar depois do Paris, que se eu tivesse saído do Paris direto para cá, poderia ser mais fácil. Mas depois que fui para o Qatar, que realmente é uma coisa mais calma, o ritmo é outro. Depois a Inglaterra também é diferente. Então, eu me senti bem. Eu achava que ia ser realmente mais difícil do que eu imaginava. E no começo foi complicado, porque eu não tive pré-temporada. Mas depois me senti muito bem. Graças a Deus, pude jogar todos os jogos aí e tentar ajudar ao máximo o meu time. Eu acho que é uma coisa difícil de se acontecer. O time no estado, da maneira como estava, ser o melhor jogador do campeonato eleito pelo público. Eu acho que isso é uma coisa que não tem preço. Então, eu agradeço muito a todos que votaram em mim, principalmente os torcedores vascaínos. Mas eu tenho certeza também que muitas pessoas fora votaram. Então, é isso que me deixa feliz. Me dá mais força para continuar fazendo a mesma coisa o ano que vem.